Ter que fazer um jeito de recuo não foi eficaz para poder... Mais uma jogada, agora é do jovem Sérgio Oliveira. Não andou longe. E pontapé de baliza para Paulo Salgado, revendo o lance. Vivo hoje uma noite de sonho. Recuperação de Sérgio Oliveira. Porto, nas últimas três edições da Taça de Portugal. Fez os três jogos, assim como Leandro, o número 8 do Sertanense, também jogou nas três partidas. Estamos a ver em ação o jovem jogador do futebol com o do Porto, Sérgio Oliveira, num bom... Sérgio Oliveira, o gol... Recuperação de Sérgio Oliveira, novo remate. E a pontapé de baliza a favor do Sertanense. É a segunda vez que o jovem médio do Porto fica... Está o remate de Sérgio Oliveira, revendo o Platini. Não está ali por acaso, está a revelar-se um jogador muito rápido e essa... E embalde sempre dois, três jogadores, mas nunca perde o equilíbrio com a equipa. Ou seja, portanto, um bom trabalho também e os jogadores a saberem aquilo que têm que fazer dentro do espaço de jogo. Sérgio Oliveira, deixa ficar em Ulck, excelente, passe bonito e o golo, quarto. Segundo golo da noite para o Ulck, os outros dois foram de Farias, 4-0 aos praticamente 86 minutos de jogo. Revendo o lance, aí está Sérgio Oliveira, primeiro recebe, depois faz esta assistência ao Ulck. E o remate do Brasileiro do Porto, uma vez mais. E o 4-0 no estádio do Dragão. E acaba por vencer de costas para a baliza e recebe sempre a bola no seu espaço de compressão de um adversário direito. E o ótimo passo de Sérgio Oliveira, uma capacidade, a função da ideia do passo que tem, uma partida muito boa.